Música Fala meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Pessoal, conforme prometido, eu fiquei de voltar e mostrar para vocês aí um banheiro Completamente reformado, tá? E aqui conforme eu mencionei no primeiro vídeo Ia ser feito uma parede diferente, tá? É um porcelanato, trabalhei conjunto de 1mm, ok? Vocês podem notar que é imperceptível aí, tá vendo? Ó, aqui foi instalado também esse lixo, ele dá 38, 38 por 68, acho que é isso as dimensões dele, tá? Ele é todo de mármore, ok? Aqui foi feita também a mudança pessoal, desse ponto do chuveiro para cá, era desse lado aqui, conforme eu mencionei no primeiro vídeo, ok? Aqui foi feita a troca desse vaso sanitário, como vocês estão vendo aí, tá certo? Instalei também aqui esse ponto, na verdade já tinha um ponto, instalei a ducha, né? Aqui foi retirada também aquela pia, conforme eu mencionei no primeiro vídeo, foi colocada essa outra pia aqui, já está tudo funcionando, tá? Eu puxei para cá esse ponto, coloquei o espelho cego, porque aqui provavelmente a cliente vai botar um espelho aí, né? Puxei para cá, deixei esse ponto aqui, a porta ela ficou de trocar, ela acabou resolvendo não trocar, viu? Aqui conforme eu mencionei no primeiro vídeo, ia ser feito adequado, tá? Para colocar aí o blindex, foi feito aqui exato na soleira, tá pessoal? Deixei passando aqui uns 5 milímetros para fora, lá também, fiz o acabamento aqui com essas cantoneiras de alumínio branco, foi colado com PU, tá joia? E aqui é um poste da Nato 62 por 62, esse ralo, conforme eu mencionei no primeiro vídeo, ele estava no meio, tá? Aí eu puxei para cá, era um ralo de 100, coloquei de 150 milímetros, tá joia? E aqui pessoal, foram gastos, hoje está com 12, 10 dias, deixa eu ver, terça-feira, segunda-feira fez 8, 7, terça, quarta, quinta e sexta. Foram gastos 11 dias pessoal, tá? Aqui também foi feita instalação no chuveiro, aqui conforme eu mencionei para vocês, tinha um registro ali, eliminei tudo, deixei somente o registro. Tá? Está alimentando todo esse circuito aqui, esse ramal de ligação. O ponto para a ducha higiênica, para a caixa acoplada, como vocês estão vendo aí, ó. Esse é um vaso importado, tá? Inclusive no canal, eu estou explicando como é que faz essa razão mesmo, tá joia? E também o chuveiro está alimentado, tá joia? E aqui pessoal, nesse livrozinho aqui, eu fiz dessa forma aqui, eu deixei o repado, estou pegando aqui, essa parte para pintar, porque depois o camarada põe o vidro aqui, né, e aí lá de fora, lá, a pessoa só vai visualizar isso aqui, ó. Tá joia? A questão de acabamento, a questão de estética. Aqui faltou eu colocar as molduras pessoal, mas aqui quem vai colocar vai ser o gc, não é meu o trabalho. Também troquei essa luminária, tá? Aqui eu troquei as condições pelo lado de dentro também, ok? E coloquei também aqui esse porte da toalha, coloquei para ela aqui o porte de papel, né? E aqui no caso eu ia trocar essa soleira pessoal, mas aí como vai colocar o piso vinílico, não vai ser colocado mais, tá? Não vai ser mais a instalação da soleira, para ser instalado o piso vinílico, tá joia? Todo o revestimento foi trabalhado com juntas de dois milímetros, ok? Rejuntei com o branco, por quê? Para que a junta não se destaque, tá ok? O ideal é a gente trabalhar sempre com a cor, que ela fique ali uniforme com a placa cerâmica, tá? Não é porcelanato, é cerâmica monoporosa retificada, tá ok? Aquele do fundo é porcelanato, tá joia? Foi iniciado o assentamento jogando a peça inteira em cima e o recorte embaixo. Notem que o recorte embaixo é quase imperceptível. Por que que eu faço isso? Porque eu assendo primeiro o meu piso, né? Depois possivelmente eu faço o assentamento aqui do acabamento. Aí ele fica por cima, evitando que tenha infiltração. Aqui no caso eu não budei nada, permaneceu o que estava, tá joia? Simplesmente eu peguei e trouxe esse ramal de ligação aqui por baixo e conectei no que já estava, tá bom? Então foram gastos aí 11 dias de serviço, tá joia? E foram feitos também alguns outros trabalhos aqui na obra. Então é um trabalho que ficou de acordo, a pessoa ficou satisfeita, né? E a gente procura sempre fazer um trabalho de acordo para que as pessoas possam de fato sempre estar aí confiando e contratando os nossos trabalhos, ok? Essa pedra, é uma pedra, acho que é mais do clavetino, assim mesmo. Foi feita aqui, ela comprou aqui a cuba, né? E foi feita a colagem na minha moraria. E ontem eu fiz a instalação da mesma. Tá? Olha lá. Com suporte. Tá? Dois suportes, um no canto, outro no canto. Tá ok? Bom pessoal, então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da reforma. Tá hoje o cliente já vai estrear o banheiro. Tá joia? E é isso daí. Ah, e outra coisa, o chuveiro, eu coloquei ele um pouco mais alto. Ele estava muito baixo. Coloquei ele mais alto, uma altura de 2,20 mais ou menos. Uma altura ideal. Valeu pessoal. Então até mais. Se inscreva no canal, deixe a sua opinião. Espero que vocês tenham aí, né? Curtido bastante. Eu também tenho umas fotos no perfil do Facebook. Pra que vocês possam aí estar acompanhando o trabalho de Paulo Pedreiro. E sempre precisando aí fazer um trabalho de qualidade. Eu aqui também fui clafetado com o P.U. pessoal. Pra evitar a carga, ela entra por aqui e acaba aí infiltrando pela parede do quarto lá. Aqui atrás do quarto. Tá joia? Então é isso daí gente. Eu acho que não falta mostrar mais nada. Então, até mais. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E até a próxima obra. Valeu gente. Tchau, tchau.